Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal do YouTube para vocês. Primeiro agradeço a todo mundo que acompanha o canal, que deixa seu like, que deixa seu comentário, que compartilha com os amigos também. Hoje eu vou falar sobre o GPS da Bryton 330E, o que eu recebi aqui na loja. E antes de falar do aparelho, eu vou deixar algumas ressalvas muito importantes, porque está havendo algumas confusões em relação ao aparelho e em relação à distribuição. Então, antes de eu começar a falar do aparelho, eu vou explicar o processo de distribuição hoje. Atualmente, a Bryton tinha um processo de distribuição importada, então era trazida por importadores externos ou Paraguai, não tendo oficial no Brasil. Há poucos meses, a distribuidora trouxe o produto aqui para o Brasil, de forma legal, homologada pela Anatel, porque o aparelho não era homologado em sinal de rádio e GPS. E assim agora está começando a trazer de forma legal. Então, hoje, de forma homologada no Brasil, será apenas o 330. Os sensores não estarão presentes ainda, devido a essa burocracia de cadastro da Anatel, entre mais informações. E também tem um fator de suporte. Enquanto no produto importado, você vai ter nenhum tipo de garantia, no produto comprado no Brasil, no caso, esse modelo que está sendo apresentado, você terá o suporte de um ano contra defeito de fabricação, mediante a registro. Isso será explicado no diâneo decorrer do vídeo. Bom, agora falando do GPS Bryton, vamos falar sobre um GPS que tem um ótimo custo-benefício, excelentes funcionalidades e ainda um preço que está bem interessante no mercado. Então, como vocês devem estar vendo a caixa aqui, nós temos hoje, eu tenho duas unidades a ponta-entrega, né? E eu vou falar de um terceiro, que eu estou com o terceiro aberto, que está bem aqui para você ver. Então, assim, o que eu posso dizer para ele? Compacto, prático e funcional. Um porém interessante, só funciona com suporte próprio, então ele não tem suporte externo que não seja compatível com o seu encaixe de montagem. O aparelho possui 72 funções de funcionamento. As primárias são de ciclismo, que você vai poder usar altimetria, velocidade, cadência, cardíaco, potência, com sensores externos ou sensores Bryton, se você quiser. Você pode jogar mapas também aqui, né? E tem a função on to go, ou seja, você liga e ele já está pronto. Não precisa fazer nada, já fica pronto para a utilização. Mas caso você queira fazer a sua utilização primária, o meu perfil, o tamanho da minha roda, isso você pode fazer. Então, eu vou ligar aqui para vocês. Vocês vão ver que é um aparelho, olha que legal, já tem iluminação pronta para utilização, né? E aqui você vai ter as telas primárias. Lembrando que esse aparelho você pode colocar até oito telas, oito funções aqui na tela. Então, por ser uma tela de LCD monocromática, você não tem gasto de bateria excessivo. Então, a bateria vai até 36 horas de autonomia. Possui o padrão de IPX7, né? Que é da compor de resistência à água, não à subversão. Ou seja, ele não será suportado caso caia no rio, ou caia no lago, ou numa fonte com água. A parte de traseira USB devidamente fechada para a proteção das placas e do aparelho. E de kit do aparelho vai inclusive o seguinte. Nós temos o cabo de USB de dados e transmissão. Os suportes da bike, como você pode ver, que é o suporte de mesa. Você pode ver que vem até a borrachinha extra para a mão, mas não danificar. Aqui, lá vem duas. Lá vem a outra, tá solta aqui, ó. Vem completinho já. Deixa eu até guardar aqui de volta para vocês poderem poder visualizar. E vem mais as borrachas de vontade. Ela tem seis borrachas no total. E o mais interessante é o seu manual. Ele vem o manual em português e o aparelho também em português. Então, você fazendo o ajuste, ele fica definidamente configurado em português. A câmera deve pegar um pouco, mas deve apresentar para você. Diante disso, você tem suporte para aparelhos DI2. Se caso você tenha um conjunto DI2 conectado, o Shimano, por exemplo, você pode utilizá-lo. Você pode conectar com Strava pelo Bluetooth ou pelo Wi-Fi. E usando o aplicativo Brighton. Então, eu vou mostrar o meu aplicativo aqui para você. Por exemplo, você baixa no seu smartphone. Você pode usar os dados via Bluetooth aqui. Ou para sincronizar o seu Brighton, você tem que ter o aplicativo para poder fazer o devido funcionamento. Então, aqui no caso, ele já pede para fazer o ajuste do aparelho. Se você quer o Bluetooth ou se você quer o Wi-Fi. Faço a configuração selecionada e utilizo. Lembrando que no caso do 330, você pode fazer a opção pelo Wi-Fi. É mais prático em relação ao minha Bluetooth. E você vai usar o programa da Brighton para poder compartilhar os seus conteúdos no Strava. Lentia, diante disso, você vai poder utilizar a sua bike, Speed, Mountain Bike, com qualquer sensor de cada sensores externos. Cardíaco, cadência, como mencionei no início. E tem todo o suporte de garantia. Na questão da garantia, existe uma diferença da caixa comprada na importação e a caixa comprada fora da importação. Aqui você vai ver que você tem um adesivo da distribuidora, na qual você tem que fazer o registro. E aqui embaixo, você tem o selo de homologação da Anatel. Ou seja, esses são aparelhos oficiais no Brasil. São aparelhos que possuem a garantia. Este produto está sendo vendido aqui pela loja. Tenho à disposição para vocês. Garantia de um ano. Parcelamento em 12 vezes e frete gratuito. Aproveite, Max Bike SP, a sua bike shop na internet.